Olá, amigos do Centro Espírito, Amor e Caridade, aqui da cidade de São José dos Campos, paz e alegria em todos os corações, é com muita satisfação que estamos aqui nos dirigindo a vocês hoje, com mais um evangelho musical, que já estava agendado para nós, mas hoje nós estamos fazendo aqui pelo vídeo, que a paz, a energia, a fraternidade, o carinho é da mesma maneira. Temos certeza que vamos entrar aí nos lares de vocês, levando muitas vibrações de paz, harmonia, de concórdia. E o título que nós trouxemos hoje, para conversar um pouco com vocês aqui agora, mas só que vai ser como é um monólogo desse evangelho musical, é Bem-aventurados os misericordiosos, que penso, está bem a propósito para os dias que nós estamos passando hoje, para refletir sobre as nossas vidas mesmas. E o que diz, logo no começo, o preâmbulo desse evangelho, que está aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas passagens, são do evangelista Mateus, que lhe diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se perdoardes as ofensas que vos fazem, vosso Pai Celestial, que está nos céus também, vos perdoará as vossas ofensas ou os vossos pecados. Mas se não perdoardes as ofensas daqueles que fazem algo contra você, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. E mais interessante, é colocado assim, Se teu irmão pecar contra ti, corrija-o entre tu e ele somente. Se ele te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, Pedro chega até Jesus e pergunta assim, Mestre, quantas vezes que meu irmão pecar contra mim, eu terei que perdoar? Seria até sete vezes? E Jesus responde, Em verdade, te digo que não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Então, o perdão, ele é infinito. O perdão tem que ser dado sempre. Porque o esquecimento das ofensas é próprio das almas mais elevadas. Almas que pairam acima do mal que alguém quer fazer para ele. Olha só que interessante essa colocação da espiritualidade superior agora. Que o esquecimento das ofensas é próprio de almas que estão mais elevadas. Então, quanto mais eu estou transformado moralmente, quanto mais eu estou elevado espiritualmente, mais eu consigo perdoar. Então, se nesse momento das nossas vidas a gente tem tanta dificuldade para perdoar ainda, a gente imagina qual deve ser o nível ou o tamanho do nosso ser espiritual uma vez encarando a evolução. E ele ainda diz assim, infeliz daquele que faz, daqueles que diz, eu jamais perdoarei. Tem gente que fala isso. Tem gente que diz isso. Eu jamais perdoarei. Poxa vida, jamais perdoará? Quando é que vai acabar essa desavença? Porque se esse aí não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito ele pode pedir, então, em qualquer momento, o perdão das ofensas? Daquilo que ele fez, se ele disse que jamais ele vai perdoar um irmão? Não vai ter direito nunca de pedir perdão para ele mesmo. Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites quando ele diz que não é para perdoar só sete, mas setenta vezes sete vezes. Mas aqui a gente abre até um parênteses para falar. Mas eu devo ser bobo dos outros a vida toda? Eu devo ficar caindo nas mesmas armadilhas o tempo todo? Não. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que as ofensas que são feitas contra mim, eu devo perdoar sempre. Mas eu também tenho que me precaver para não cair em um monte de armadilhas. Então aquela pessoa que está fazendo algo contra mim o tempo todo caridade vai ser na hora que eu brecar e não deixar mais ela fazer. Falei, não, mas eu vou deixar ela fazer a vida toda e vou perdoando todas as vezes. Se você deixar fazer, o certo é perdoar. Mas tem jeito da gente não deixar fazer. Tem jeito da gente evitar. O não também é muito interessante na vida das pessoas e evita males maiores depois. Evita intrigas, evita vinganças, evita muitas coisas. E há duas maneiras de perdoar segundo está aqui também no evangelho. Uma delas é quando a pessoa é generosa e ela perdoa sem segundas intenções. Mesmo na certeza de quem nos ofendeu foi o outro. Mesmo sabendo, olha, eu não fiz nada de errado para ser punido dessa maneira que eu estou sendo punido. Eu não fiz nada de errado. Então, vamos perdoar. mesmo sabendo que eu não tenho culpa nenhuma. Perdoar. Essa é a primeira maneira. É a maneira correta de perdoar. Não interessa quem fez mal contra mim. Eu vou perdoar. Eu não tive culpa, mas eu vou perdoar. E a outra é aquela que você impõe. Que você impõe, que você é orgulhoso, que você é egoísta, que você diz que perdoa, mas a gente está querendo ter ostentação, está querendo aparecer, está querendo colocar a pessoa que vai pedir perdão para a gente em público, para ela pedir perdão, para todo mundo ficar sabendo o quanto eu sou bom quando eu perdoo. Olha que tristeza. Isso não é perdão, isso é ostentação. Isso é querer se mostrar, é querer dizer que é bom. Isso não serve nada para o alto. Isso não serve nada para Deus. Isso serve só para massagear um ego orgulhoso, um ego egoísta e egocentrista. Isso serve. Então nós temos que agradecer ao Mestre Jesus sempre por todas essas oportunidades que nos dá, por todos esses ensinamentos, pela oportunidade de sermos misericordiosos sempre. E para ilustrar essa passagem aqui, nós vamos cantar uma música agradecendo e pedindo que é uma música nossa que está gravada no CD do Grupo Castelã que a gente oferece ela a todos vocês lembrando de agradecer a Jesus. Agradeço Jesus seu amor e seu carinho é você que me ensina a verdade e o melhor caminho. Eu te peço, Jesus, me dê forças para a vida enfrentar e coragem para aceitar aquilo que eu não posso mudar. agradeço ao Pai por me dar o dom de viver por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer que as idas e vindas da alma propiciam evolução que o homem só se regenera pela educação. agradeço pelo meu sorriso pelo meu cantar mas te peço poder ser sensível ser capaz de chorar acredito na fé na esperança e que a caridade é amar mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar que eu possa Senhor dar valor a dignidade que eu possa lutar com coragem e honestidade quero ter bons e maus bons amigos e sem distinção amar pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar quero ter bons e maus bons amigos e sem distinção amar pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar a colheita é sempre a resposta daquilo que eu plantar então se eu plantar o bem pode ter certeza que jamais eu precisarei de ficar perdoando porque a gente acaba sendo sempre pessoas do bem e dificilmente nos sentiremos ofendidos para ter que perdoar mais tarde e nessa passagem também nós encontramos lá o reconciliar-se com os adversários mais uma vez Mateus fala assim para a gente conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele no mesmo caminho para que não suceda que ele te entregue ao juiz e por consequência o juiz te entregue ao ministro e esse poderá colocá-lo na cadeia e você só vai sair de lá até pagar até que pague o último ceitio olha que interessante olha que interessante para todos nós que temos a convicção na reencarnação temos que corrigir nos acertar com os nossos inimigos acertar com os nossos adversários enquanto nós estamos vivendo aqui na mesma encarnação enquanto nós estamos andando juntos essa é a oportunidade de nós nos acertarmos não podemos deixar para depois se a morte não acaba com as vinganças a morte não acaba com os adversários a morte não acaba com as inimizades o espírito é individual ele continua no plano espiritual com raiva ele continua com ódio ele continua com rancor não existe aquela frase de o cão morto acaba a raiva não o cão morto continua com raiva o homem morto continua com raiva então nós temos que nos acertar aqui quantos casos de obsessão nós acompanhamos nos nossos centros espíritas nas nossas câmeras de obsessão de inimigos que estão à busca de um encarnado porque descobriram o que era inimigo às vezes aquele ali já reencarnou mais de uma vez e ele não quer cessar a perseguição por causa da vingança tudo isso por quê? não nos acertamos enquanto a gente estava andando no mesmo caminho então nós temos que nos conscientizar que tem que acabar com as nossas diferenças enquanto nós estamos vivos vivos aqui encarnados é isso que quer dizer pois a morte ela não acaba com nossas diferenças e a maioria dos casos de obsessão são resultantes de intrigas e encarnações passadas é só analisar quem trabalha em centro espírita em câmeras de obsessão quase todas as inimizades 99% das inimizades dos obsessores que chegam ali quando são por inimizades porque tem obsessor também que é o obsessor que é próximo a gente e está ali perto achando que está ajudando e às vezes está atrapalhando existem esses casos também mas a maioria é tudo por querer se vingar de alguma maneira com algo que ficou lá para trás então fica claro que Jesus nos aconselha que se nós quisermos ter uma vida futura tranquila em todos os sentidos vida futura tranquila no plano espiritual e vida futura tranquila em outra encarnação que a gente vier temos que nos reconciliar com os nossos adversários agora por que vamos ficar triste por isso? temos adversários? é tempo é tempo é tempo de nós nos corrigirmos é tempo para tudo de bom nas nossas vidas tudo que for de bom que a gente praticar ainda há tempo porque a gente não sabe quantos milênios quantos séculos nós estamos reencarnando e reencarnando reencarnando e reencarnando e precisamos melhorar precisamos prestar atenção no que Jesus passa para a gente no que a espiritualidade passa para a gente então poxa vida o tempo está passando já estamos estamos em transição continuamos ainda com dificuldades vamos tentar melhorar vamos mudar ainda é tempo é tempo para a gente prestar atenção nessas vozes que chegam para a gente é tempo para a gente enviar flores é tempo para a gente viver novos amores é tempo para a gente observar a natureza olha hoje como o sol é importante tinha gente que nem dava mais bola para o sol achando que o sol era simplesmente para a gente ir para a praia quando na realidade o sol é importante todos os dias porque tem vitamina D e essa vitamina D é que dá imunidade para a gente contra qualquer vírus que possa aparecer né olha a importância do sol e a lua a gente olha para ela e as matas e as pequenas gramas e as flores que às vezes sai para fazer caminhada nem presta atenção que na caminhada que nós fizemos tinha umas flores nascendo ali então não vamos deixar isso para lá vamos aproveitar que dá tempo para a gente mudar para melhor é tempo para a gente esquecer rancores é tempo para a gente ganhar novos valores nas nossas vidas a humanidade será outra e nós temos que fazer parte dessa humanidade nova se nós já nos sentimos pessoas boas que fazemos o bem em que que a gente pode melhorar mais ainda daqui por diante portanto é importante a gente falar de amor é importante a gente falar de paz é importante a gente falar de luz é importante a gente falar de esperança é importante a gente falar de perdão e praticar tudo isso ainda há tempo busca do nosso irmão Luiz Carlos nosso tempo nessa casa já está passando por tantos séculos milênios vimos caminhando por isso vamos refletir em tudo que está por vir e aproveitar melhor o tempo para progredir para progredir ainda há tempo de fazer aquilo que aprendemos tentar olhar nossos irmãos que sempre esquecemos ainda há tempo de ouvir as vozes que estão nos ventos sentir que nossas vidas são pedaços de momentos ainda há tempo para enviarmos aquelas flores ainda há tempo para vivermos novos amores ainda há tempo para olhar a lua clara sobre o mar ainda há tempo para cansar e dançar ao luar ainda há tempo para esquecermos velhos rancores fazer crescer no coração novos valores tentar tentar fazer a nossa parte para o mundo se transformar e a nossa caminhada que então continuar ainda há tempo para escrevermos novas canções levar um pouco de ternura aos corações falar de amor de paz de luz de esperança e de perdão que é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus que é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus viram que interessante tem nessa música né ainda é tempo para esquecermos velhos rancores fazer crescer nos nossos corações novos valores tentar fazer a nossa parte para o mundo se transformar para a nossa caminhada aqui continuar continuando com o sacrifício mais agradável a Deus que nós também encontramos nesse capítulo do evangelho segundo o espiritismo portanto se estás fazendo a tua oferta diante do altar e lembra-te aí que tem alguma coisa contra o teu irmão deixa ali a tua oferta diante do altar vai e corrija-te primeiro com teu irmão para depois voltar aqui e entregar a sua oferta olha que coisa interessante o que adianta a gente estar dentro da igreja dentro de templo dentro de centro espírita fazendo tudo do bom e do melhor às vezes fazendo uma campanha de caridade às vezes distribuindo cesta básica às vezes ali fazendo vibrações para o próximo quando na realidade eu ainda tenho um monte de adversário ainda na minha vida será que não seria interessante eu me corrigir primeiro com eles para depois ir fazer todas essas coisas ou será que está certo eu ficar fazendo essas coisas e ainda desejar o mal para muitos outros porque a gente vê nessa passagem que Deus fica satisfeito quando nós nos despojamos dos nossos ressentimentos isso é que dá satisfação para Deus não é que nós nos despojamos das nossas coisas materiais dos nossos ressentimentos é importante que antes de se pedir perdão a Deus a gente deve pedir perdão aos adversários adianta a gente ir lá no altar em qualquer lugar Deus me perdoe o que é que eu fiz para Deus se eu fiz alguma coisa errada contra Deus tudo bem eu posso ir lá pedir perdão mas se eu fiz alguma coisa errada contra o meu irmão contra o meu um adversário é para Deus que eu tenho que pedir Deus não é intermediário entre mim e o adversário não eu tenho que pedir para ele tem que pedir perdão para quem eu ofendi Deus só vai perdoar as nossas ofensas a partir do momento que eu perdoo o outro está lá no pai nosso isso já é uma imposição isso já é uma condição quer ser perdoado perdoe perdoe aí você será perdoado também quando acontecer alguma coisa com você isso Deus já colocou na lei eu não preciso me dirigir para ele está na lei a lei é eu perdoar o próximo primeiro então quando nós entrarmos no templo do senhor nós devemos deixar fora os nossos o sentimento de ódio de animosidade de pensamentos contra os nossos irmãos se hoje não é esmola que eu levo nos pés de Deus oferecendo em holocausto eu tenho que chegar desse jeito deixar para fora de mim os sentimentos maus que eu tenho aí eu vou agradar a Deus aí eu vou estar na frente livre com o coração sossegado com o coração leve né na própria oração do pai nosso a gente vê então essa condição quer se quer ser perdoado perdoe mas ser perdoado também é pelo adversário você acha que eu vou pedir perdão para Deus Deus perdoa aquela pessoa que fez alguma coisa contra mim ela que tem que vir pedir perdão para mim você pode perdoar sim ninguém me deve nada está perdoado mesmo que ela não venha pedir mas se ela quiser sentir isso ela tem que vir pedir secretamente sem ninguém precisar ficar sabendo então o pai nosso diz lá perdoar as nossas dívidas à medida que nós perdoamos a quem nos ofendeu então aqui dá para a gente entender que Deus nem condena nem perdoa Deus não está lá para condenar ninguém nem para perdoar quem perdoa é aquele que eu fiz o mal e dificilmente eu faço mal para Deus Deus sabe da nossa pequenez Deus sabe o nível de evolução que nós ainda estamos não vai ficar ofendido Deus é soberanamente justo e bom então Deus nem perdoa e nem fica castigando nós é que temos que nos acertar e não podemos ficar esperando a vida é como uma nuvem como diz a música não espere do nosso irmão Luiz Carlos sendo levada pelos ventos ela passa tão depressa é feita de momentos momentos preciosos que às vezes a gente deixa passar e são tantas chances cedidas que às vezes a gente deixa de aproveitar então nós não podemos esperar sentir dor para poder crer numa oração a gente não precisa esperar um sorriso para abrir ou abrir o nosso coração nem precisamos ter demais para estender as nossas mãos nós não precisamos ser sábios para poder aconselhar uma pessoa e nem esperar ser solitários para poder dar valor aos outros olha que momento interessante que nós estamos atravessando nós estamos em família mas nós estamos isolados socialmente onde não estamos podendo dar um abraço nos irmãos onde eu não estou podendo me dirigir a vocês e abraçar como a gente costuma fazer sempre quando chega aí no centro espírita amor e caridade em tantos amigos que a gente tem estamos longe né mas eu sempre dei valor para vocês eu sempre dei valor para os amigos então eu sinto saudades mas não sinto remorso porque sempre sobre valorizar as outras pessoas não espere ser amado para amar como Francisco falava tão bem para nós esse exemplo não espere Luiz Carlos do Grupo Castelar A vida é como uma nuvem sendo levada pelos ventos ela passa tão depressa e é feita de momentos momentos tão preciosos que a gente deixa passar são tantas chances cedidas que deixamos de aproveitar não espere sentir dor para crer na oração não espere um sorriso para abrir teu coração não espere ter demais para estender as mãos nossas vidas vão passando sob nosso olhar perdido quanto mais tarde acordarmos mais caminhos repetidos são caminhos tortuosos que a gente deixar passar para um dia então distantes alcançarmos o alvorecer não espere não espere ser um sábio pra poder aconselhar não espere a solidão para os outros valorizar não espere ser amado para amar para amar não espere ser um sábio pra poder aconselhar não espere a solidão para os outros valorizar não espere ser amado para amar muito bacana não podemos esperar ser amado para amar não precisamos esperar que o outro olhe pra gente pra gente dar um sorriso não precisamos que a gente fique solitário pra poder dar valor pra todos aqueles amigos que temos e também não julgar é importante demais ser indulgente como o argueiro e a trave no olho que é outra passagem que nós temos aqui porque vestu pois o argueiro no olho do teu irmão enquanto no teu tem uma trave como dizes a teu irmão deixa eu tirar o argueiro do teu olho enquanto o seu está uma trave bem grande ali tem uma maior então o que que nós temos que fazer primeiro tirar a trave do nosso olho pra depois se oferecer pra tirar o argueiro do olho do irmão nós temos muito mais defeitos do que a gente pode imaginar então prestar atenção no erro dos outros é um mal da humanidade é um mal sempre olhando o errado no outro sempre olhando sempre achando que nós somos melhores que nós somos mais importantes que nós não falhamos sempre achando que o outro faz coisas erradas e ou não sempre bancando de conselheiro querendo ajudar ajudar entre aspas a resolver o erro do outro e a gente não presta atenção nos nossos isso é sinônimo de orgulho é o orgulho que fala mais alto o certo seria nós olharmos pra nós primeiro mas pra isso a gente tem que ter coragem e a coragem é aprender a nos conhecer a coragem é sair de dentro da gente e olhar pra nós mesmos e falar quem sou eu como a questão 919 do livro dos espíritos que eu hei de fazer para melhorar nessa vida e me afastar dos arrebatamentos do mal um sábio da antiguidade já disse a resposta conhece a ti mesmo então nós temos que ter coragem pra na hora do nosso recolhimento por exemplo nós fazermos uma análise na trajetória daquele dia nas nossas vidas o que eu fiz o dia de hoje o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal pra algum dos meus irmãos ou semelhantes se eu chegar à conclusão que eu fiz vamos pedir perdão vamos tentar nos corrigir de alguma maneira então quando nós nos conhecemos fica mais difícil julgar o erro do outro então a gente tem que seguir o conselho de Jesus combater o orgulho porque o orgulho tem um contraponto que se chama humildade a partir do momento que nós temos humildade a gente não fica prestando atenção no erro dos outros todas as pessoas independente de quem sejam tem elas tem qualidades será que é difícil a gente olhar as qualidades temos que sempre ficar olhando os defeitos agora uma coisa a gente tem certeza porque nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza nem a desilusão vão me impedir de viver por mais que sofra o meu coração eu não vou deixar de sonhar pois a alegria pois a felicidade depende sempre daquilo que eu plantar sorrir viver e sonhar essa música da nossa autoria também que está gravada pelo grupo Castelar nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver por mais que sofra o meu coração não vou deixar de sonhar pois a alegria e a felicidade dependem do que eu plantar nem a descrença nem o desespero me fazem desacreditar nem mesmo as ofensas o ódio e rancor me farão desiludir são muitas provas que devo passar e a grande lição é saber ter doar o homem de bem deve sempre servir seu destino evoluir ser sempre otimista e se equilibrar fortalecer a esperança viver com alegria e cumprir a missão manter sempre a confiança tenho certeza que posso vencer vou caminhar pois eu quero chegar sei que as virtudes vão me transformar e o amor eu possa praticar nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver o mais que sofra o meu coração não vou deixar de sonhar pois a alegria e a felicidade dependem do que eu plantar nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver esses dias nós temos que viver com bastante otimismo não deixar tristeza não deixar solidão não deixar nada nos impedir de sorrir é o que eu planto é que faz eu ser feliz e continuamos aqui não julgar para não ser julgados aquele que estiver sem pecado atira a primeira pedra todo mundo lembra disso? todo mundo lembra dessa passagem de Jesus não julgueis pois para não ser julgados porque com juízo que julgades os outros sereis julgados e com a medida que medides vós medirão também vós medirão também continuamos com o evangelho de São Mateus e foi quando foi colocada aquela mulher dita que era adúltera em frente a Jesus lembra? lembra da passagem escrita mas a gente pode até lembrar da passagem às vezes a gente estava lá a gente nem sabe porque a gente vive julgando nós já temos experiência para isso e olha só aqueles homens chegaram ali para tentar Jesus dizendo que a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar tinha que lapidar pessoas que fossem pegas em adultério pena que naquele momento só pegaram a mulher a pessoa que estava adulterando não pegaram o homem porque era para os dois mas só acharam a moça e ela estava ali cabisbaixo vendo o fim dela próximo e eles para tentar Jesus perguntam o que ele deveria fazer e a gente pensa poxa vida o que eu responderia e o que Jesus responderia se a gente já não soubesse o desfecho da história porque se Jesus fala assim não vocês não podem apedrejar ela que isso eles vão falar então você está contra a lei você vai ter que ser preso e se ele dissesse pode lapidar ela a lei está mandando e eles vão falar e cadê sua generosidade cadê sua fraternidade cadê a caridade que você tanto prega olha só só um sábio poderia sair dessa sinuca entre aspas e Jesus tranquilamente fala aquele dentre vós que não tiver pecado que nunca pecou que atire a primeira pedra e dos mais velhos para os mais novos as pedras foram caindo na mão e a vergonha deles foi tanta que eles foram se retirando dali só deixando Jesus e a mulher eu penso que provavelmente naquele momento quando Jesus falou aquele que não tiver pecado os pecados dele deve ter vindo de uma vez em cima da mente de cada um cada um deve ter visto a coisa mais horrível que já fez pior do que eles achavam que aquela mulher estava fazendo por isso que se envergonharam e saíram porque a energia que saía verbalizada de Jesus era super poderosa e nem o próprio Jesus a julgou perguntou cadê os homens que estavam aí te condenando ela falou foram todos embora senhor ele falou eu também não vou te julgar não vou te condenar vá procure não fazer mais essas coisas erradas olha que sabedoria olha que inteligência olha que é que é caridade que é a indulgência sabida conhecida e aplicada um dos maiores exemplos de indulgência que Jesus coloca às nossas frentes e não julgar ao próximo porque nós podemos ter muitas coisas piores dentro da gente de que aquilo que nós estamos enxergando achando que está errado e olha só até o próprio Jesus não julgou porque ele tinha capacidade moral suficiente ou evolução moral suficiente para poder dar uma lição de moral nela ali naquele momento mas ele não fez isso aí eu pergunto por minha conta será que Jesus também não relembrava de outras encarnações que ele já teve em outros orbes na terra ele só teve uma mas em outros orbes ele teve Jesus evoluiu como simples ignorante como todos nós estamos evoluindo então provavelmente aquele espírito que estava ali já devia ter feito muitas coisas também condenáveis e ele sabia que nem ele poderia julgar isso é eu que estou dizendo é o que eu penso que eu acho bastante lógico porque Jesus cada dia se torna muito maior nos nossos conceitos e para encerrar pessoal foi muito bacana passar esse tempinho aqui com vocês a gente quer encerrar com uma homenagem ao próprio evangelho ao próprio Jesus cantando a música evangelho de luz do nosso irmão Roberto Ferreira para vocês né eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero com quem tanto me dou é meu professor meu parceiro meu bom companheiro e que muito me ajudou me ensina a ser caridoso a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus e quando eu tenho um dilema resolvo o problema com os conselhos seus e quando eu tenho um dilema resolvo o problema com os conselhos seus evangelho de luz evangelho perdão evangelho Jesus és a minha salvação evangelho de luz evangelho perdão evangelho Jesus e quando a angústia revolta eu não acho a porta e não vejo a solução é ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado que me traz a consolação se choro preciso socorro a ele recorro e por feliz me dou ele é o evangelho novo é a mensagem que ao povo o Cristo deixou ele é o evangelho novo é a mensagem que ao povo o Cristo deixou evangelho de luz evangelho perdão evangelho Jesus és a minha salvação evangelho de luz evangelho perdão evangelho Jesus és a minha salvação evangelho de luz evangelho perdão evangelho é Jesus é a nossa redenção a nossa salvação queridos irmãos do centro espírita amor e caridade paz e alegria em todos os corações se Deus quiser a próxima nós já poderemos estar presentes mas sintam-me presente aí nessa casa maravilhosa que nós amamos tanto um grande abraço e aí é Israel